Beleza, galera? Como eu tinha falado para vocês, eu vou gravar aqui esse vídeo para mostrar alguns dos recursos novos da parte de mapeamento do Maio 2018. Vou utilizar talvez até um pouco mais de ferramentas do que seria necessário nesse exemplo em particular, mas é justamente para que vocês possam ver as outras possibilidades de ferramentas de mapeamento dessa nova versão. Vou aqui no menu de painéis, aqui nos layouts salvos, e minha sugestão é que vocês utilizem esse layout salvo aqui, que vai manter a perspectiva mais o editor de UVs. Pode ser que vocês estejam visualizando o objeto com essa cor já, ou pode estar com uma cor diferente, vai depender desses modos de seleção aqui em cima. Por exemplo, nesse caso ele está com esse tom azulado porque está nesse modo aqui, o modo Shaded. Se eu colocar, por exemplo, só no modo de arame, vocês vão visualizar aqui, olha só, o vazado de iondos assim, a gente não percebe nada tão excepcional. Aqui a gente tem o modo de sombreado, e aqui eu tenho o modo onde você vai ter uma ideia se a textura está com algum problema, por exemplo, se ela estivesse com algumas marcas mais avermelhadas ou mais azuladas, mas principalmente avermelhadas, você poderia ter uma indicação de uma malha que não foi muito bem aberta. Então eu vou deixar esse modo desabilitado, vou deixar somente o modo, por enquanto, aqui de sombreamento, e vou criar então um mapa inicial. Então eu vou aqui no meu menu de UV, e vou criar então a princípio um mapa utilizando a própria visão da câmera, ou seja, um mapa camera-based. Vou clicar aqui. Eu vou utilizar principalmente duas ferramentas. A ferramenta que é essa aqui, o 3D Cut and Cell V2, que é uma ferramenta que permite que a gente faça os cortes e também, eventualmente, as costuras também, posteriormente, de cada uma das UV shells, diretamente a partir do modelo 3D, que é uma coisa bem interessante, de uma forma bem interativa. Eu vou utilizar bastante essa ferramenta aqui, e também vamos precisar utilizar todo o conjunto de ferramentas que fica disponível aqui. Você vai clicar aqui já dentro do painel de mapeamento V, aqui no menu Tools, e a gente vai pedir então para visualizar o nosso UV Toolkit. Pronto. Ele aparece aqui, ele pode aparecer com uma caixinha solta, nesse caso aqui eu vou posicionar nessa indicação aqui do painel, para que a gente tenha o espaço da nossa tela otimizado. Pronto. Então aqui eu fiquei agora com o meu layout como eu queria, que é somente com a vista de perspectiva, o editor de UVs, e o Toolkit, a caixinha de ferramentas aqui, de trabalhar com UVs. Vocês podem observar que quando eu estou passando o mouse aqui em cima do objeto, ele está acendendo aqui as faces. Isso porque o modo de seleção que está ativo nesse momento é esse aqui. Mas se eu vou trabalhar com a minha ferramenta de corte e costura, 3D interativa, essa daqui, então eu vou precisar trocar para o modo de edges, né? Esse aqui, que a gente consegue perceber, então as linhas acendendo em cima do objeto. Ele carrega a ferramenta, a ferramenta que está aparecendo aqui, e vocês vão perceber que a gente pode fazer esses cortes, então, de uma forma bastante interativa, simplesmente clicando e arrastando. Eu vou começar, da mesma forma que a gente fez já na sala, fazendo um corte nessas duas laterais. Então, eu vou clicar aqui e arrastar. A medida que eu clico e arrasto, ele vai meio que pintando de branco aqui algumas linhas. O que acontece, por exemplo, no meu caso aqui ficou tudo zoado aqui. Ele pintou algumas linhas que eu não queria, certo? Quando na verdade eu queria pintar essa daqui e assim por diante. Como é que a gente faz? Tanto para PC quanto para Mac, eu utilizo a tecla Ctrl, clico duas vezes aqui nas linhas que na verdade eu não queria selecionar, certo? Como foi o caso aqui dessas aqui. Pronto, tirei algumas dessas linhas e vou tentar refazer aqui o corte que eu estava querendo realmente montar. Peguei um pouquinho a mais ali, como deu para observar, vou tirar novamente essa linha aqui. Outra maneira, se eu não tiver muita coordenação para ir fazendo e arrastando, é simplesmente clicando duas vezes, tá? Clicando duas vezes, eu também posso indicar então as linhas que eu quero marcar. Nesse caso eu estou já fazendo essas marcações e também vou cortar aqui embaixo. Quando a gente fecha uma região, as edges que fazem parte dessa região aqui, quando a gente fecha, a gente cria o que a gente chama de UV Shell. Então nesse caso aqui, eu tenho um UV Shell que eu acabei de criar aqui, nessa parte, eu estou vendo que teve uma seleçãozinha aqui a mais, eu vou tirar aqui embaixo, certo? Dá para ver ali, então eu vou segurar a tecla Ctrl, eu vou tirar, pronto. Então, eu tinha lá, aliás, tenho a minha UV Shell criada aqui, ele diferencia com uma cor, e tem uma outra aqui que já veio com um objeto, porque é como se fosse um objeto à parte, então é um UV Shell à parte. Nesse caso aqui, eu só tenho duas UV Shells criadas, mas evidentemente que isso não é suficiente para desdobrar todo o baú. então eu vou precisar fazer mais cortes. Vou continuar aqui fazendo um corte igual a esse que eu fiz desse lado, só que do outro lado. separei mais uma UV Shell, tá? Então, eu já estou então com essas três UV Shells criadas, na verdade essa do outro lado, e também essa outra. Eu vou seguir aqui fazendo cortes, tá? Depois a gente volta a explicar mais detalhes. Eu vou separar então, basicamente por materiais. eu vou separar essa parte aqui que vão ser tiras em couro, digamos assim. Vou separar essas duas laterais aqui que vão ser suportes metálicos, e também todo o resto que vai ser de madeira. Possivelmente eu faça mais cortes do que vai ser necessário ao princípio, e depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode voltar a reunir algumas dessas áreas que eu tinha separado de mais em uma mesma UV Shell. Pronto, eu já fiz quase todos os cortes que eu queria, eu vou fazer só mais um corte aqui, pegando toda essa parte desse lado aqui, certo? Toda essa parte aqui, porque é como se fosse a parte onde o baú abre, tá? Então eu vou cortar tudo isso aqui. Bem, então eu já fiz os cortes todos que eu achei necessários, certo? Como eu falei, se for a mais também não tem problema, depois a gente pode consertar, mas com essa quantidade aqui já está boa. Então eu vou clicar aqui, olha, nesse recurso aqui, ele pode selecionar para mim as minhas UV Shells. Então eu vou clicar aqui, vou voltar a clicar na seta também, porque eu não preciso mais utilizar minha ferramenta de corte interativo, certo? Então eu selecionei aqui minhas UV Shells, é só clicar e arrastá-la. Pronto, ele selecionou todas as UV Shells. E agora eu vou começar a trabalhar de uma forma mais intensa aqui no meu UV Tool Kit, tá? Eu vou começar justamente fazendo a desdobra, então eu voltei na parte de Unfold, e nesse caso aqui, eu vou utilizar então essa primeira opção de Unfold que tem aqui, que é o Unfold tradicional, tá? Então eu vou clicar aqui, pronto, ele desdobrou, ficou uma bagunça, tá? Era mais ou menos esperado que isso acontecesse, não é um grande problema. Vou voltar a selecionar tudo, vou vir agora na parte aqui de Arranjo Layout, e vou pedir para que ele oriente as minhas Shells aqui. Dei uma orientada, e além disso, vou aproveitar que já está selecionado também, e vou pedir para que ele faça um layout. Pronto. Então fiz o layout também, e aí algumas coisas já ficaram mais ou menos encaminhadas, e outras nem tanto, tá? E é isso que a gente vai ver de que maneira que a gente pode dar uma arrumada melhor disso aqui. Eu vou começar com as partes que são mais óbvias, que seriam no caso essas duas partes aqui, que são duas laterais, e depois com o fundo do baú, certo? Então, para mover essas Shells aqui, eu tenho duas maneiras, tá? Eu posso, como eu estou com o meu modo de seleção de VShell selecionado, eu posso clicar na VShell que eu quero, e posso utilizar, por exemplo, nessa parte aqui, onde eu tenho o Transform, identificar aqui de quanto em quanto eu quero que ele ande, de meio em meio, um em um, etc. eu posso colocar aqui o valor que eu quiser, eu posso movimentar por aqui, eu posso clicar para ele diretamente na diagonal, ou assim por diante, tá? Mas eu também poderia fazer o seguinte, eu também posso utilizar as ferramentas do próprio Maicon, nesse caso aqui, a própria ferramenta de mover. Então, eu vou clicar aqui na minha ferramenta de mover, posso clicar diretamente aqui, e mover isso aqui para qualquer lugar. Então, eu vou trabalhar a princípio aqui fora, porque tem mais espaço, não precisa se preocupar com essa posição dentro do mapa ainda, então, eu vou simplesmente clicar e arrastar aqui esses duas UVs. Nesse caso, eu posso até utilizar a mesma textura para os dois lados, já que não vai ser possível no game, ou em qualquer outra situação, visualizar a textura desse objeto dos dois lados ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, eu vou trabalhar como se aqui fosse uma única UV Shell, e assim eu posso criar uma textura única e economizar espaço na minha área aqui que eu tenho para trabalhar com o meu mapeamento. Então, como é que a gente vai fazer isso? Em duas etapas. Primeiro, eu vou selecionar uma delas, pode ser maior ou menor, tanto faz. Vou vir aqui na parte de Tools, que fica dentro do item Transform, e eu vou utilizar esse recurso aqui, que eu tenho um recurso aqui que ele pode pegar o meu Texel, ou seja, o meu Texel Density, que é a quantidade de pixels por unidade, e uma vez eu tenha essa informação, eu posso transferir essa informação para o outro UV Shell que deveria ser igual a ela. Então, eu estou com uma delas selecionadas, vou clicar aqui em Get, ele pegou aqui esse valor, clico na segunda, e clico em Set. Pronto. Então, agora eu sei que elas duas têm exatamente os mesmos valores, mas elas não estão encaixadas, digamos assim. Para fazer isso, seria uma segunda etapa. Então, eu vou selecionar as duas e vou clicar, então, na opção de Stack. você criar uma pilha com essas UVs. Cliquei, e aí ele fez a pilha. Eu vou começar a trabalhar agora com o fundo do baú, certo? Então, como eu disse também, vou mover para outro lugar só para ter mais espaço na tela, não precisa se preocupar com a distribuição por enquanto, como eu falei. Então, vou clicar aqui nessa parte e vou mover para o lado. Bem, tem algumas coisas que a gente vai precisar observar em relação a isso aqui, tá? Primeiro, eu posso trabalhar assim, mas como o fundo do baú está nesse sentido, seria interessante deixar ele também meio que na horizontal, tá? Então, para fazer isso, ele já está orientado, mas eu posso melhorar isso aqui. Então, vou também na minha ferramenta aqui de transform, certo? Vou descer um pouquinho mais, eu tenho ferramentas de rotação. Então, eu vou clicar aqui e girar. Eu fiz aqui, eu girei esse baú para que a gente tenha uma posição mais parecida, de fato, com aquilo que a gente tem lá. Uma outra coisa que eu vou fazer, só para que fique mais fácil da gente entender, é que, por exemplo, aqui eu tenho a, que seria então a tranca do baú, de menos assim, uma espécie de fechadura, corresponde a esse item aqui. Depois a gente vai dar arrumado nele. Então, eu vou voltar a selecionar aqui como Edge, lembro que eu posso utilizar isso aqui ou eu posso até clicar com o botão direito mesmo em cima e escolher aqui Edge, por exemplo. Então, nesse caso, observe o seguinte, quando eu passo o meu mouse aqui nessa Edge, a gente vê que ela acende a Edge correspondente lá no meu modelo 3D, ou seja, a indicação de rotação desse mapa está perfeita, porque está batendo exatamente aqui, quando eu posiciono nesse ponto, com a posição da Edge que deveria estar. Então, essa situação de rotação dele para mim está ótima. Então, ainda trabalhando com as Eds, quando eu vou passando aqui em cima, eu também consigo visualizar dentro das minhas outras UV shells a respeito de qual Edge eu estou trabalhando, porque quando eu posiciono o meu mouse em cima, ele acende na Edge correspondente. Então, por exemplo, eu sei que essa ponta dessa Edge corresponde a esse centro aqui, essa aqui corresponde a essa. Então, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui, eu estou com a minha ferramenta de mover, só que eu vou pegar a minha UV shell inteira, vou clicar nessa daqui, e eu sei que ela deveria encaixar aqui, eu sei que o tamanho também está um pouquinho diferente, eu posso ajustar isso previamente se não quiser ter grandes deformações aqui na malha, mas se não quiser também tem problema. Se eu quiser ajustar, eu posso pegar diretamente a minha ferramenta de escala aqui, ou também poderia fazer isso utilizando também o recurso de escala que eu já tenho aqui, certo? Eu posso ir clicando, nesse caso, ele está dizendo que ele vai reduzir em um décimo cada vez que eu clicar aqui na minha escala, certo? Então, poderia reduzir assim, só para ficar com um tamanho aqui mais coerente, com o lugar onde ela vai encaixar. Essas ferramentas de corte e costura, digamos assim, a gente vai encontrar dentro dessa área aqui, a área de cut and seal. Então, eu vou abrir, vou clicar aqui nessas duas edges, na verdade, eu clico em uma de seleção nas duas, vou pegar aqui minha ferramenta de seleção mesmo para ficar mais fácil para vocês visualizarem aqui, e aí eu vou clicar então na ferramenta aqui de costurar. Pronto, então ele costurou essas duas aí. Ele criou uma pequena deformação assim aqui, porque quando ele fez a costura, ele teve que mover um pouco essa região para cima. Vou dar um comando dizer aqui só para mostrar para vocês que se eu tivesse feito assim, por exemplo, selecionado a minha UV Shell, e tivesse colocado por exemplo aqui com a minha ferramenta de mover, tivesse deixado bem perto mesmo, desculpe, desse lado, bem perto mesmo de onde eu quero encaixar. Se eu tivesse feito isso, tudo bem que era um pouquinho mais de trabalho, mas era só para vocês perceberem que, digamos assim, quanto mais próxima eu tivesse, menor ia ficar essa deformação. para fazer essa costura aqui, inclusive até eu poderia trabalhar com a minha ferramenta de costura interativa, que é essa daqui, certo? Poderia clicar aqui e simplesmente clicar e arrastar, pronto. E ele vai também já fazer a costura, certo? Como fez ali, tá? Assim como tem uma ferramenta de corte interativa, também tem uma ferramenta de costura interativa que ele faz nesses casos aqui que já está praticamente junto na posição. Então, eu achei esse pedaço aqui, tá? Que eu juntei lá, vocês podem observar, que esse pedaço corresponde então agora a isso aqui, o fundo do baú mais esse centro que subiu por esse lado até chegar aqui na parte da tampa, certo? Então, eu vou fazer agora a costura de mais esses outros dois pedaços aqui, esse pedaço aqui, esse outro pedaço aqui. Quando eu passo o mouse em cima, ele visualiza lá nas edges, sem problema. então eu vou identificar que edges são essas, porque aqui dá pra ver claramente que essa é a mesma edge e vou fazer o mesmo processo. posicionando aqui, eu tô vendo que ele tá acendendo essa edge aqui, então nesse caso aqui, eu tenho duas coisas pra fazer, porque essa edge aqui, que eu selecionei, ela tá parecendo muito esquisita, tá um pouco dobrada e tal, então a gente pode tentar identificar por que que ela ficou assim. Então, primeiro eu vou corrigir isso aqui antes de colocar lá. Então, selecionar então minha Oveshell, vou clicar aqui, vou mover essa Oveshell pra cá, eu sei que ela vai encaixar ali, né, mas antes eu vou tentar melhorar aqui pra saber por que que ela ficou tão dobrada, assim, né, por que que ela ficou tão dobrada que ela não deveria ter ficado tão dobrada. Nesse caso aqui, a gente pode temporariamente abrir um pouco mais essa Oveshell, ele vai tentar melhorar e depois a gente volta a juntar. Então, vou pegar minha ferramenta de corte interativo dessa vez aqui, e vou fazer um corte aqui, mas pra isso, como eu falei, tem que estar no modo de edge, né, então, vou pegar aqui, vou voltar a selecionar com a minha setinha, tá, vou selecionar aqui a minha edge e vou utilizar então o corte interativo. Pronto, já cortei aqui, vou voltar a selecionar com a seta, voltar a selecionar aqui a minha Oveshell e vou tentar desdobrar novamente aqui. Pronto, desdobrei aquela ali e também essa outra aqui. Vou orientar, orientar um pouco mais essa aqui, vou orientar também a outra. como eu falei, eu vou fazer dessa forma até pra mostrar pra vocês um pouco mais de ferramentas do que apenas aquilo. vou abrir dessa vez a minha seleção aqui de alinhar e vou começar a trabalhar um pouco com essas minhas ferramentas de alinhamento, tá. Então, vamos lá. Eu vou, por exemplo, eu poderia estar com essa parte aqui selecionada, eu vou trabalhar agora com as minhas Oves, o botão direito, O V mesmo, tá. Vou selecionar aqui essas Oves todas. Você pode utilizar as ferramentas de alinhamento como eu já tinha explicado. Então, por exemplo, eu vou selecionar todas as Oves desse lado e vou mandar centralizá-las na vertical. Pronto, já centralizou. Vou fazer o mesmo do outro lado, sempre pelo centro. Pronto. Vou alinhar agora na parte de baixo, pelo centro também. Pronto. Vou mover um pouco mais pra cima e depois vou utilizar aquela minha ferramenta interativa pra que a gente possa fazer a costura novamente. Então, vou lá na parte novamente de costura, que fica mais em cima aqui. Vou pegar a minha ferramenta de costura e vou juntar essas duas aqui. Pronto. No cursor, eu tô vendo que essa ponta aqui é que na verdade é a ponta que vai juntar aqui. Então, é como se esse objeto tivesse a cabeça pra baixo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou voltar a selecionar a minha Oveshell e vou inverter. Vou dar um flip na vertical aqui. Fico o flip. Pronto. Inverti. Vou voltar a selecionar aqui o Oveshell. Vou mover. E agora eu sei que ela vai encaixar aqui. A gente pode utilizar a nossa ferramenta mais uma vez aqui de costura interativa pra juntar esses dois edges aqui. Então, clicar, clique e arrasta. Bem, uma coisa interessante aconteceu aqui. Quando eu entendei de juntar, ele não se comportou igual aos outros. Ele fechou de uma forma muito estranha. Então, vou dar um comando Z. E o que é que aconteceu aqui na prática? É que na verdade, digamos assim, embora esses edges se coincidam, essa peça ela está invertida. Então, o que é que está acontecendo? Ele está grudando essa ponta desse outro lado, a ponta direita no lado esquerdo e a ponta esquerda no lado direito. Então, pra você corrigir isso, você vai selecionar essa Oveshell, essa daqui, né? E você precisa dar um flip nela na horizontal. Então, vou colocar aqui na horizontal e vou clicar aqui pra dar o flip. Pronto. Então, agora eu inverti, certo? Girei aqui o lado dele de maneira que agora quando eu for usar minha ferramenta de costura interativa, não tem problema. Posso clicar e arrastar, pronto. E ele junta sem nenhum problema porque agora eles estão realmente do mesmo lado. E então, vou fazer aquele processo que eu já mostrei pra vocês. Colar, posso até utilizar novamente aquela minha ferramenta de costura interativa, certo? Pra juntar esse pedacinho com esse aqui, esse com esse e esse com esse. Pronto. Então, já juntei aqui toda a parte de madeira, selecionar essas minhas Oves, aqui todas elas e tentar fazer aqui um straighten. Isso. Justamente esse processo que vocês viram aí, que é pra ele dar uma arrumada aí de maneira geral. Eu posso ainda, como eu disse, utilizar aqueles recursos de alinhamento pra ainda garantir que fica ainda melhor. Pronto. Agora tá todo perfeito mesmo a parte de baixo. Nesse caso aqui, a gente percebe que tem alguns problemas, por exemplo, se tá um lado azul e outro vermelho, isso significa que tem algumas Oves aí que tão invertidas, né? Que tão giradas pro lado contrário. Então, eu posso dar uma arrumada nisso aqui, vou selecionar aqui como Oves, tá? Vou selecionar, por exemplo, aqui, essas Oves que tão aqui do lado. Essa aqui, essa aqui, por exemplo. E também mais essa outra. E vou mover, que elas deveriam estar aqui dentro. Posso selecionar todas essas Oves aqui. Então, vou pegar aqui. Ele dá o Straight, ele já deu uma melhorada significativa. Como eu falei, eu poderia acrescentar isso aí, melhorar ainda mais e utilizar aqueles recursos lá de alinhamento. Já tá bem alinhada, também preciso fazer o Straight delas. Elas não precisam ficar perfeitamente iguais, certo? Porque são objetos que vão ter texturas diferentes. Justamente por ser um material não homogênico, vai ser couro, e as duas conseguem ser visualizadas ao mesmo tempo, na mesma vista. Por exemplo, se eu estiver vendo de frente, eu vou conseguir visualizar as duas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, não é interessante que as duas tenham exatamente a mesma textura, porque fica bem artificial. Então, o que eu posso fazer com elas é deixar as duas exatamente iguais em termos de mapeamento, mas deixar separadas para que quando eu for pintar, ela possa funcionar de fato como dois elementos distintos. Então, vou voltar a acessar aqui como vez, Vshells, certo? Vou clicar aqui em uma e na outra, e inicialmente vou fazer um stack. Então, cliquei aqui no stack, elas ficaram uma em cima da outra, mas, você viu, que não ficaram absolutamente perfeitas, nem uma diferençazinha pequena de uma para a outra. Então, como é que a gente vai fazer aqui nesse caso? Eu vou selecionar aqui as uv's delas todas e vou fazer esse processo aqui. Então, eu posso clicar aqui o match das uv's. Vou deixar bem no zoom para vocês conseguirem visualizar o que é que acontece aqui quando a gente faz esse match. Por exemplo, Dá para perceber que elas não estão casando exatamente iguais. Vou clicar aqui match uv's. Quando eu dei o match das uv's, como eu falei, ele tentou fazer com que elas ficassem todas coincidindo no mesmo ponto. Não foi perfeito, não como dizer. Vou ajustar aqui essas tolerâncias, tá? Segura a tecla shift e clica em cima do botão. Deixa mais uma casa decimal para cá. Aplicar. Pronto. Agora sim. Não sei se vocês perceberam, mas eu vou mostrar agora no zoom, que agora elas ficaram coincidindo certinho mesmo um em cima da outra. Todas as uv's ficaram absolutamente perfeitas, tá? Então, agora que elas estão absolutamente perfeitas, eu posso desmanchar meu stack clicando aqui, unstack shells. Pronto. Então, agora elas não são um shell só. Vou voltar a acessar o meu v-shell aqui. Elas são shells distintas, mas apesar de serem distintas, elas estão ambas exatamente iguais, o que é ótimo para você fazer a pintura lá do mapeamento. Pode acontecer, por exemplo, eu estava desdobrando aqui e aí algumas partes que eu já tinha deixado bem perfeitinhas deram uma modificada, deram uma zoada. Então, eu vou dar um command Z, porque eu não quero, na verdade, estragar essas duas aqui que eu já tinha deixado perfeitas. E posso fazer outra coisa. Toda essa parte aqui, eu não quero que mexa mais. Então, se eu não quero que mexa com isso aqui, que já está tudo perfeito, eu vou fazer assim. Eu vou selecionar e eu vou meio que bloquear elas para impedir que elas possam ser balançadas. Para fazer isso, eu vou trabalhar aqui com um recurso que se chama PIN, certo? Então, eu posso fazer isso para que ele literalmente prenda, ou impeça que esses objetos aqui possam ser balançados na hora que eu estiver desdobrando alguma outra coisa, certo? Então, eu vou pegar aqui minha PIN Tool, que basicamente é um pincel, então, eu vou ajustar aqui a ponta bem maior, basta segurar a letra B e puxar. A letra M, eu posso ajustar clicando para baixo, que seria a magnitude, tá? Então, nesse caso, eu vou clicar aqui e arrastar e eu estou basicamente pintando tudo isso aqui indicando que toda essa área aqui eu quero que ele proteja de alterações, certo? pronto, então foi tudo já devidamente protegido, agora finalmente posso juntar as duas últimas partes, vou primeiro fazer o PIN disso aqui para não dar problema, não perder a parte que a gente já fez, Tchau! 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 E vou fazer aquele mesmo processo aqui do match, só para fechar o leitinho isso aqui. Vamos lá. Pronto, então está tudo arrumadinho aqui, eu vou arrumar agora o meu layout. Embora seja possível selecionar isso aqui tudo, todas as UV shells, eu pedi para ele mesmo montar meu layout aqui, ele montou, não ficou ruim, mas como eu falei, por exemplo, algumas coisas eu posso deixar no stack, como é o caso dessas duas aqui, não vão ser possível de visualizar no mesmo lado, então eu posso deixar elas no cantinho aqui, da melhor maneira possível. Essas duas aqui eu acho que elas podem ficar na horizontal, vou rotacioná-las ali, para a gente ganhar mais espaço ali em cima. Isso aqui então seria a versão final do nosso mapa. Então nesse caso aqui eu vou realmente só exportar para garantir esse material. antes de mais nada, aqui eu preciso salvar, então vou aqui dar um salvar como, pronto. E vou também como eu falei, exportar aqui meu snapshot, então vou selecionar todas as coisas do vis, vou clicar aqui nessa camerazinha aqui, e aí nesse caso, eu posso trabalhar, por exemplo, com PNG, vou trabalhar com um mapa de 12K, aqui ó, 2048 por 2048, eu poderia até fazer um mapa um tamanho maior e depois reduzir. Às vezes é interessante fazer isso, porque você ganha mais detalhes nada da pintura, certo? Então vou até aumentar aqui, então vou colocar, por exemplo, aqui com 4096, certo? tem um mapa bem grande, na verdade, mas, como eu falei, isso é só para você ter bastante resolução para pintar e depois você pode reduzir antes de usar como mapa final. E só clicar aqui para aplicar, que ele já vai finalizar aqui. Ah, então aqui ó, está o mapa finalizado, exportado bem direitinho, como vai ser pintado depois nas outras ferramentas de pintura digital ou no próprio Photoshop. Vou visualizar aqui o modo da, esse padrão, então no modo padrão dá para vocês também terem uma ideia como é que ficou a distribuição do mapeamento em cima do meu objeto. Espero que vocês consigam fazer. Como isso eu fiz de uma maneira de dar um pouco mais de trabalho, mas foi justamente para que eu pudesse explorar o máximo possível das ferramentas aqui da nova versão do Maia 2018. Então é isso aí, até a próxima. Tchau.